Música Já faz muito tempo a história No velho e jovem Que vive meu infelizmente a glória Do rock and roll Década de orientação Década de vídeo Quem ouviu não se conforma Com o que restou Hoje te ouvi ouvir de esmã No calçadão Enche a cara e vai embora Como o velho e jovem Esse som é em memória Do velho e jovem Que vive meu infelizmente a glória Do rock and roll Do rock and roll Do rock and roll Do rock and roll Do rock e jobbar Do rock and roll Quero em palco, treino, o povo vibra Jogia e cala, florada interior Mais careta, porra, tirar a camisa Dá um salto, é pro refletor Angel, play a song for me, man Uma canção, do Dylan Luz e Stones Angel, play a song for me, man Uma canção, do Sam Luz e Stones Angel, play a song for me, man Uma canção, do Dylan Luz e Stones Angel, play a song for me, man Uma canção, do Dylan Luz e Stones